Não, mas você já percebeu que todo susto que você leva, tipo, você tá em casa, aí você toma um susto com alguma coisa, com barulho, você sempre vai ver um bagulho que não tem nada a ver? É, pode ser. Sua mente já começa a imaginar que é um espírito, ou é alguém entrando e aí foi um bagulho que caiu e tal. Uhum. É? É. Você nunca teve um susto que você viu um espírito? Já. Não começa com essa história da luz de novo, pelo amor de Deus. Porque assim eu já decorei. Deixa quieto. Eu quero as novas. Já teve susto, susto mesmo? Que você viu coisa? Já. Ah, mano, já. Não vou falar. Ah, não. Ah, por que você vai entrar nesse assunto e você tá falando de cabra? Porque a cabra assustou a galera, os outros cabricos. Não, mano, um dia quando eu tava assim, ó, tava trabalhando. Vai? Tava trabalhando. Não, é sério. Não, é sério. Não, não, não é nada demais. Não é nada demais. Mas assim, eu tava trabalhando, eu trabalhava sozinha. Não, na verdade é eu e o Bananimeu, né? Aí nesse dia, ele foi dentro da casa, assim, dentro do rolê mesmo. Ele tava em outro lugar, em outro cômodo e eu fiquei sozinha por algum tempo. Mas assim, sempre fico sozinha. Nunca eu tive problema com medo nem nada. E eu tava até escutando música, sabe? Assim, tava trabalhando, tal de bom, clima legal, tal de boa. Aí eu escutei, tipo, um barulho. Aí eu até imaginei, é o Bananimeu, né? Aí eu escutei um barulho, assim, na minha direita. Aí eu continuei concentrada, porque tava mexendo com fogo, né? Tava concentrada, tal, não sei o quê. E aí, cara, eu vi passar aqui um senhor de camiseta, desse tom, assim, ó. Azulzinho, aquelas camisetinhas de botãozinho, socialzinha. Tipo um velho, tipo o meu pai hoje, sabe? Dentro da onde você trabalhava. É. Tipo o meu pai hoje, só que naquela época ele era mais novo, né? Não tem nada a ver. Mas meio grisalho, meio branquinho, assim. E meio encurvadinho. E ali, sabe assim, passou. A Olímpica passou pra onde? Eu tava aqui, aqui era tudo parede, sabe assim? Não tinha pra onde ele passar, sabe? É igual aqui. Aí eu vi ele passando, eu falei, ué? Aí eu fiquei meio cismada, falei, caraca, é coisa da minha cabeça. Tô imaginando coisa. Mas sabe quando você tava focado no seu trabalho, escutando uma música? Nada a ver, você tava focado num negócio ali. Aí eu levantei e fui olhar. O Bananimal já não tava ali naquele local. Ele já tinha ido, saído, tinha ido almoçar. Aí eu falei, caraca. Aí me deu um medo. Eu falei, cara, será que... Aí naquela época eu pensava assim, pô, será que é um sinal pra eu sair fora e ir lá pra ir com ele lá almoçar? Porque vai que entra alguém aqui e sei lá, né? Faz alguma coisa comigo. Sei lá, brisei nisso, entendeu? Eu tenho uma teoria disso aí. Aí eu fiquei com... Eu sei o que foi. O quê? A Helene trampava de oríveis. E ela mexia com benzina. Ela deve ter bafurado muita benzina ali na hora do trabalho. Não, eu já vou te corrigir. E viu o véio do saco. Não se usa benzina com oríveis. Quem usa benzina é quem trabalha com relógio. Quem faz limpeza de maquinário. Eu não fazia isso. Você tá viajando? Então retira a minha tese. Realmente você viu um spirits. Não, eu não sei o que eu vi. Talvez foi coisa na minha cabeça. Mas ali eu senti tão real que eu saí fora. Aí eu fui falar com a minha mãe. Falei, pô, mãe, eu tava lá, tal, não sei o quê. Eu tava trampando. E senti isso e isso. E a minha mãe falou assim, ah, sabe quem se vestia assim? Aí eu falei, quem? Ela falou, seu vô. Aí eu falei, hum. Vixe, era seu vô então. Eu sei lá. Perdido lá, moscando. Perdido, cara. Querendo encher minhas paciências. Às vezes eu fico pensando, mano. Né? Você fala assim, nossa, o espírito lá derrubou o relógio. Imagina o espírito, mano. Panguando lá sem fazer nada. Eu vou derrubar o relógio. Aí ele vai. Isso que eu não entendo. Já parou pra pensar? Um filme de terror? Que o espírito abre a gaveta. Pô, não tem outra coisa pra fazer, não? Por que vai ficar abrindo a gaveta? Bom, agora vem cá. Deixa eu falar uma coisa. E assim, isso é uma coisa além que a gente poderia até trazer alguém que entende dessas paradas. Mas você já viu aqueles vídeos que tem, tipo, que eu vi, acho que, sei lá onde. Vídeos em... Como chama aqueles bagulho que vê corpo depois de morto? É... É... Hospital. Tipo, a maca. Nossa, as pessoas que trampam antes de sair. A maca saindo. Sabe? Assim, eu vi esses dias um vídeo. A câmera de segurança. O hospital do lado de cá tava tudo trancado, fechado. Aí a maca fazendo assim, ó. Voltando. Sabe? Andando. Então, mas aí pensa. Por que o espírito estaria mexendo a maca? Então, é... Vou dar uma zoada aqui. Não, isso é uma pergunta. Eu não sei. Oh, e aquelas pessoas. Você viu aquele vídeo, mano? Aquilo eu fiquei horrorizada. Fiquei, caraca, moleque. Será que já aconteceu isso comigo? O guardinha bipou a mulher. Tipo, bipou. Ele deu ok pra mulher, colocou lá. Ah, o seu nome. Ah, sala 5. Sei lá. A mulher passou pela roleta. A roleta girou. Já viu? Ou a porta rolante. Eu não sei se era a roleta ou a rola... Aí vem... O guarda deu testemunho e falou assim, não, eu vi. Era uma senhora, assim, assado. Foi no quarto tal. Não, tem uma história de um amigo meu que ele trampava no hospital, o Vitão. Ele tem uma história sinistra de um negócio lá que aconteceu com ele. Aconteceu, é. E ele falou, mano, aconteceu comigo. Cara, não dá pra entender. E tipo assim, eu vi uma senhora. A senhora veio até mim, perguntou uns bagulho, falou que precisava ser atendida e tal. E ela sumiu. Depois eu fui atrás dela e não achei. E aí eu fui no prontuário, não tinha o nome dela, não tinha nada. E ninguém viu a senhora andando no hospital. E as características que ela deu procurando um outro médico, ele conhecia aquele outro médico. Então assim, foi muito surreal. Tem demais em hospital. Tem. Tchau. 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 Obrigado.